Este é o Kaleb e esta é a Jovi Solange. Esses dois são os protagonistas dessa história. Até bom, Iada, Kefi Panda, bem-vindo na Angola Record, subscreva-se no canal e deixe o like. Antes de tudo, divulgamos que é o Angola Record para continuar com 5 mil quadros. A tua música é divulgada em toda a plataforma digital e nos nossos vídeos. O Kaleb é um músico gospel e ficou muito famoso na rede social porque foi morto pela população. No final deste vídeo, vamos aqui falar algo que você ainda não encontrou em nenhum dos vídeos que já viste na internet. Fique até o final do vídeo. Pelo que tudo indica, o Kaleb trabalhava como um operador de caixa na empresa Pemer Beto Angofood. Ele fazia fichas de apostas. E a Solange era uma das clientes do Kaleb. Só que, supostamente, a Solange foi fazer uma ficha no Kaleb de Killap. Então, ela levou uma dívida no Jovem. Então, Jovem indo para a Solange para cobrar a sua dívida, a Solange, como supostamente não queria pagar os valores, ele foi obrigado a tomar por posse o telefone da Solange. Só que, segundo os fatos, a Solange grita por gatuno gatuno e a população acaba por espancar brutalmente o Kaleb até a morte. Mas, alto aí, o Kaleb não morreu justamente no momento da pancada. Foi acabar por morrer no hospital. Com este caso, ainda aconteceram grandes barbaridades, como muitos na internet. Estão a promover a procura pela menina Solange e muitos também querem a morte da menina. Tem muitos postos na internet agressivos, pessoas a incentivarem de que a menina também seja morta. Agora, vamos aqui refletir. Muito bem que a menina tem a culpa de não devolver o dinheiro da... Os mortos sempre têm razão. Mas, primeiro ponto é, o que é que levou o Kaleb a chegar nesse extremo de receber o telemóvel? Segundo, quanto é que a menina devia para chegar até o nível de receber o telemóvel? Terceiro, o que é que a população angolana age sem antes saber dos fatos? Tudo bem que agarraram um suposto gatuno. Por que não antes perguntar? Por que não primeiro investigar o que ele fez realmente? Agora, na opinião do Angola Record, o que deve ser feito é que devem procurar todos, todos os envolvidos nessa agressão. Principalmente as pessoas que colocaram o fogo. Porque, infelizmente, ele também foi queimado. E, baseando-se no vídeo, há pessoas que continuaram a espancar ele, mesmo depois de serem filmados. Então, o certo a se fazer é ir atrás dessas pessoas que foram capturadas pelas imagens e serem interrogadas para mostrarem todos que participaram da agressão. Para, pelo menos, eles contribuírem no funeral e nas despesas do óbito. Porque, infelizmente, a justiça pode fazer tudo, mas a família não terá o jovem Kaleb de volta. Como falei no princípio do vídeo, o que você ainda não ouviu em nenhum outro vídeo é que, supostamente, a Solange devia simplesmente 500 panzas no Kaleb. E, segundo, supostamente, é que a Solange também estava a dar barra no Kaleb porque ele curtia da menina. E, outro, supostamente, é que o Kaleb não foi nada queimado. Bem, tudo isso que eu estou a dizer não se sabe se é verdade ou não. Porque são suposições e cada blogger posta e acrescenta o que é dele. Então, estamos aqui simplesmente para transmitir e não sabemos se tudo o que foi dito aqui é a verdade. Então, se sabes a verdade, puxa aqui o nosso canal e diz a verdadeira história. Primeiro, eu quero agradecer a todos os inscritos que fizeram a doação ao nosso canal. Agradecer ao GC Monteiro por enviar os 15 mil Kwanzaas. E, se queres também, podes ajudar o canal e envia o comprovativo da sua doação no nosso WhatsApp. O número está aqui na descrição. Daqui é o Fio Panda, melhor dublador de Angola. Fui.